Mulher Maravilha A deusa sagrada do meu paraíso Despertaste em mim a eterna paixão Eu queria tê-la pra sempre em meus braços Ter os seus carinhos e sentir seu calor Ser seu travesseiro colado em seu rosto E nas noites frias ser seu cobertor O sol que bronzeia seu corpo na praia Batom que passeia os lábios sedutor Mas o que eu queria era ter a certeza De ter para sempre meu bem, seu amor Mulher que eu amo, paixão que ele mata Estou condenado por ti vou morrer Está no meu sangue, no ar que respiro Jamais deste mundo consigo esquecer Sou homem casado pela lei da terra Não posso um lar te oferecer Mas tenha certeza, meu bem, eu te juro Que meu coração pertence a você Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo